E aí 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 Gaira Ok? E o outro é a gente Multicellular Thaloid or the parent chimetres Multicellular Thaloid or parent chimetres Kya hai bachcha iska example? Jaldi jaldi bolou It is the alwa C latitudes jisei hum kehate hai Which is also known as C latitudes Chighe hai? Yes ke different forms hum ne pard liya Iske baad already Session mein, last session mein Chard se yaad kar liya Jokei behad important hai Iske photosynthetic pigments korn korn se hai Photosynthetic pigments korn korn se hai Thik hai, kis par question aata hai directly Tho as I told you chlorophyll A Chlorophyll A Sorry Chlorophyll A And beta keratin to aapka universal pigment hai Thik hai Sath me chlorophyta, pheophyta, rodofita Tho b, c, d Chlorophyll A and B hai, beta keratin hai Chlorophyll A hai, chlorophyll B hai, beta keratin hai Thir Xenthofyla, korn korn se padhe thai It is da lutea, xanthin And vilo xanthin Ok? Nós já falamos com a photosynthetic pigments. Ok? Stored food é muito importante. Stored food é a question directly. O que foi? A starch. These are the points, onde há mais de question. Tudo bem para todos. Todos os notes, vocês vão fazer isso. Todos os outros vídeos são assim. Todos os outros vídeos são sobre a história. Está tudo bem? É tudo bem? É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Aqui está tudo bem. Agora, vamos ver. Nós já estamos discutindo. Depois disso, eu vou te contar. Chlorophyta. Aqui está tudo bem. Paranoides. Paranoides. One or more Paranoides. They are also present in chloroplast as storage body. As a storage body. Sorry. Paranoides contain starch. Stored food. Paranoides. P for Paranoides. And P for Protein. Protein present. Paranoides contain protein beside the starch. Starrs. Protein hota hai. One or more Paranoides. They are also present in chloroplast as the storage body. Paranoides bhi present hote hai. It is all about the green algae. Next, bachcha. Economic importance ki. Listen to me. This is not tested. I am just first time talking to you. NCRT has been very concise. What is wrong is that NCRT doesn't have questions outside. Variety of questions I can show you. I will complete this chapter. We will test it. We are going to follow this pattern. I will show you the PYQs when NCRT comes outside. NCRT concept build up. I will not do this. I have finished it. You will see the PYQs when you are 10 to 12 questions. Then why is the Phobia of Plant Divority? And the question is not coming from the economic importance. There is no question in the Microbe in Human Welfare. There will not be any question in Microbe in Human Welfare. And I will tell you where the question is already asked in exam. If you are asked, it will be possible to ask your question. If you are asked, it will be possible to ask your question. If you are asked, it will be possible to ask your question. If you are asked, you will hear it. Listen to me. Chlorella is used as food. Chlorella is used as a source of food and oxygen by the space traveler. Chlorella is used as a source of food and oxygen by the space traveler. And we use it. And then come as a source of food, so, it is also used as a parasites algae. The question was already being asked. And where is the same? Where do the Microbes in human welfare, in which space researcher you have been asked? And where do you study microbes in human welfare? So, I have to remember them, you should remember them. I will have to establish questions. Okay? Dasher questions are coming. Let's talk about the other. Se você não vai estudar o que é necessário, eu não vou estudar mesmo. Mas o que eu estudar, eu não vou deixar as coisas mais malas. Ok? Vamos. Falando com o Pheophyta, nós sabemos que se dizemos com Pheophyta. Então, o que você diz Pheophyta? Ok? tem que lembrar a água se carregando se você casa a marina- Bastardo porque é de版O dos que osOMs Mandalorian aqui é Barn e Algae é dama larges de em terra em si trua e a moxipura e de origem de Whylcall é macrocystis merguloso para algio é Wellington agora estes o que você esteja e Yuñaiyorum Go sayoration é Thales Laminas type Laminas front leafy part Photosynthetic part Stipe it is elongated tube Trumpet hyfe It is present for food conduction It won't do so much Hold fast It will help in the attachment It will go You will skip it Fucus, Dictiota, Actocarpus Very 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 important Especially Fucus And Actocarpus There were many questions Photosynthetic pigments Already in the table discussed Chlorophyll A, Beta-Garotene Chlorophyta B, Feophyta C Chlorophyll A, Chlorophyll C Beta-Garotene And Xanthophyll Chlorophyta Luteazanthin And Vyloxanthin Chlorophyta mainly Fucoxanthin Stored food Stored food Chlorophyta Chlorophyll, Laminarin & Manetol Amount of Fucoxanthin Isso acontece com a brown algae. Por isso que essa coragem é a coragem. Eu já tive a discussão na última sessão. Foi uma coisa simples. Ok? Fico-colloids. É importante aqui. Preparar atenção. O que é isso? Isso é uma coisa que eu conheço na coragem. A photosynthetic pigment na última sessão. Nós já fizemos uma comida. Mas qual é a coragem? que são os diferentes? Então, a gente quer dizer um remédio. Macrocystis. E também seaweeds. O próprio fico-colloides. O seu selo de balão de alge. Em uma selo de balão, Algenic acid, e o fucano, são os presentes. Eles são chamados de ficolol. É claro para todos o que é fico-colloides? O seu fico-colloide é das células de sua parte de sua parte de seu corpo. For example, it is the Fucanic acid, Algenic acid and Fucoidin. As a parte de sua parte, nós chamamos de phycocolloids. Nós chamamos de phycocolloids. Que fala em phycocolloids? Como fazemos? Essa é a parte de sua parte de sua parte. Psyco-Collides to Habitai 代表es deesecation e shock e protecção e protecção e protecção e protecção olha estejam e agente alginic acid que é usado para dentary measurements para repida dentary measurements vocês usam o which é? você já viu em alguém No caso, no caso, se você vê o caso da igreja. Se você vê que CD patient tem um completo denture, não tem nenhum, então se tornou 32. Eu vou falar em breve, se eu quero falar. Esses são mesmo Removal Partial Denture, como nós falamos, que é o que ele diz que ele é um dos dentes, Um emplante de qualquer tipo, um que o que está emplante vai com dinheiro, então, o que o que está em Rpd? Então, o que está em Rpd? O que está em Rpd? O que está em primeiro tempo, que você vai fazer um dos dentistas, então, o que está em Rpd? E a contender, também tem uma base de maxilla e mandala. Eu misto pelo alginate e sinto. E tem que ter a imagem que você percebe. Para ter a imagem para a minha pesada. Assim vai ter cast fill e ter o nosso corpo muda em massa. Então, a imagem que sua imagem é uma forma, que ele se fit, que ela tem a relação entre outros os teeste. Então, o que eles deixam, é uma alginate, eles se misturem, e depois ele deixam para dentro de um treino, para fazer um algino de dento, então é uma algino de 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 algino, Ok? Ok, ok, ok? Ok, vamos, isso está tudo, Jasmita dizendo que recent years, most question, I can show you in the exam, Eu vou mostrar aqui esse exemplo. Vou te dar uma olhada aqui, que você precisa�ar muito, e você precisa aprender muito. E você precisa de 360 e scores, ou de 290 ou 390, ou você precisa de 390 ou 390, então você vai ver com isso. Não vai sair do NCRT. Não é isso aqui no capítulo. Como eu falo em Genetics, porque o NCRT é muito mais esperado. Então, é muito importante. Então, lembre-se de Genetics. Remember? Segui no writing this course of course. Segui no writes the course of course. Segui no write the course of course. Segui no write the course of course. Segui no write the class of course. Segui no write it with 6-7. Posso espenso. I'm taking genetics on 6 to 7. Assim habe ok. Segui no writing alginate. When looking at the question of alginate, considering alginate, Olimaxic acid, Quetscion sou. Olimaxic acid. Este estado nos responde Olimaxic acid, Olimaxic acid, Então, O que é question? Recently, em 2017-2016, não tenho certeza que a manhã me confirmou, 17 anos. Ele disse a question castigãs desde 2016. É que a life cycle é a diplohaplontic life cycle? Fucas, ou que era lego grana, é a diplôntic life cycle. Que é a diplôntic life cycle? Acho que a… Etocarpus and kelps diplohaplontic… Falte no elgo em termino dica en falsoção em classe… Como é a life cycle? Aplontic ou diplontic? Please let me know in the comment box Please let me in the comment box Algae, last session me discusses Algae, brown algae Exception, baki algae Life cycle como é? Main plant body Aploid, reproduction by Zygotic meiosis Life cycle, haplontic type of life cycle Aplontic type of life cycle Aplontic type of life cycle Leken, example Exception, question Aploid, Haploid, Subtual reproduction Zygotic meiosis Life cycle, haplontic type Exception, brown algae Lekin, brown algae Actocarpus, calps Diplo, haplontic Fucus, diplontic life cycle Already exam me question Poochha ja chuka hai que você precisa de fazer isso vamos zoos, pores e gametes não se esqueçam vamos, vamos sexual reprodução, isogamous e isogamous, o gametes não se esqueçam não se esqueçam não se esqueçam se esqueçam é muito bom não se esqueçam não se esqueçam esse exemplo você precisa de que tudo, esqueçam agora, vou esquecer agora, vou esquecer a você não sei, não se esqueçam não se esqueçam este é um dia, 1 ou 2 dias este é um dia estou vendo que todos os educadores mas, vamos, temos que ajuste porque não podemos fazer isso hoje, não podemos fazer isso então, sorry for that, today we have to adjust com isso não é 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 isso eu vou deixar o vídeo não é isso mas a exemplo você pode deixar o que vai eu vou deixar o que eu vou deixar oho e eu vou deixar o que eu estou aprendendo então eu não vou explicar isso rhodophyta como se tudo que fala sobre as red elgue rhodophyta e qual era o que foi? é a green elgue ancient elgue é a rhodophyta do que não esqueça de whatgem do ancient mas é a red elgue ok there is no motile stage found in the life cycle of red elgue and blue-green elgue they are mainly found in marine E que não precisa de點 mais lequel é preciso do Neste galopiano... Mas ele exsorado é que a Amaricato está com mais de higher concentração em alemão. Mas, isso é a artesanalyria de tracheusperma mas não está escrito no Neste galopiano. Agora você não deve mais de tudo. A effectualidade aqui lube já escreveuam que quando vai ter uma varia maior? mas não vai ser mais avançado então, quando vai ser mais avançado? não vai ser mais avançado não vai ser mais avançado é mais avançado excepção é porfíridium xylem galactans bastante substâncias se lembra de pigmentos já era universal fucosanthin coerithrin o seguinte ''next'' ''next'' ''buffering'' ''buffering'' ''suffering from buffering'' ''batcha, I'm so sorry for that'' ''lack'' ''lacky'' ''lame dubaara'' ''lame dubaara'' ''lame dubaara'' ''lame dubaara'' I can see over here Anyhow, we have to proceed We are talking about the gaudi coughs effect I have read the red algae I have already studied the gaudi coughs effect What is the color of your red algae? This is the depth It changes according to the depth in the sea The red algae When your red algae is present on the surface of the sea If it is present on the surface of the sea Then it is of blue color When it is present on the bottom of the sea Then it is of red color Why is this? Because on the surface of the r5 sign-in content is more than the r5 sign-in content The r5 sign-in content is more than the r5 sign-in content And the r5 sign-in content is more than the r5 sign-in content The r5 sign-in content is more than the r5 sign-in content I am going to go to the side Let me see you in the side I will tell you what I have told you What I have told you? What are the全然-in content What are the the results of the gaudi coughs effect? I have discussed the gaudi coughs effect Let me see that I am going to side it What is the gaudi coughs effect? What is the gaudi coughs effect? What is the gaudi coughs effect? The color of the red algae It changes according to the depth in the sea Então, nós chamamos de Godicops effect e que depois falamos que se você tem em um espaço na sua colocação Então, você tem a colorido colorado porque a cor do ar-fico-sinina e o ato é o depth do ar-cola e a cor do ar-fico-erthrín e o ar-fico-erthrine e o da coisa aqui, nós precisamos discutir ok? porque eu disse que, como eu disse eu disse que o penetração é o máximo que você tem UV radiation e o ultravioleta invioleta e o ar-fico-erthrín is the only pigment to absorb this ultraviolet and violet light. Ok? Então, Fico-Erythrin que você tem a red algae important point que você tem a deepest algae. Então, due to the Fico-Erythrin que você tem a red algae que você tem a deepest algae. Ok? Goddikov's effect que você tem a red algae com a blue-green algae que também presenta. E como que ele é o nome é Red Algae Red Algae não significa que sempre que ele é um red como que ele é um como que for example betrachiosperm ou que ele é um blue não significa que ele é um red color sempre. Isso é a coisa. Is it clear to everyone? Is it clear? Estou já discutiu? É a floridiana starr que ele já discutiu. Fico-Coloides que ele é um agar-agar taragene que ele é um nome que ele é um nome que ele é um red algae. Agar-agar alginate is related to the brown algae agar agar caraginate is related to the red algae ok 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 clear é? vamos isso é tudo agora nós vamos falar sobre a reprodução sobre a reprodução sobre a vegetative mode of reproduction é uma forma de fragmentation asexual reproduction é uma forma de não motil O-Gamas type e é acompanhado com a complex post-fertilizations ecológrafo Ele tem o nome do Condeira e Crispus. É só isso. Você não deve esquecer de isso. No time no time de esquecer. Is it clear to everyone? Please let me know if there is any doubt. Is it clear to everyone? Mille, cheque. DPPs, cheque? Então? Então, você não tem o buffering? não é um filho vamos vamos a é 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 v é é é é é Amphibia of plant kingdom Amphibia of plant kingdom Amphibia of plant kingdom Dúsera point Baccha Sabe-se-pehle Leng plants They are the bryophytes First Leng plants These are bryophytes Okay Pahle land plants But They are not Successful land plants They are not Successful land plants Why is this? So listen Sabe-se-pehle land plants Sabe-se-pehle land plants Vescular tissues Absent One is because Successful land plants They are not They are not Eu não disse que isso é claro para todos agora, é claro, é muito simples, ok? O que eu disse? A primeira coisa que diz que Amphibians of Plant Kingdom, a segunda coisa é terrestreira planta. As plantas, eles são bryophytes. Mas, eles não são succesful land plants. Por que não são succesful land plants? Porque dentro das vasculares e eles precisam de água para fertilizar. Para que não são succesful land plants. Ok? Aqui está tudo bem. 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 Eu vou ler a ler e ler. Eu vou ler e ler. Primeiro, é só que é só isso. Ok? Não falo de Raim. Não falo de Raim. Primeiro, é só que ele se tornou a sua planta. Tem algumas coisas que as plantas. como o Air Canal Como você acha que é a aquatic planta originante Primeiro é o briofite 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 Não fossem Stem-like and leaf-like structure de bryophytes é funcionalmente similar to the stem and leaves of fire plant. Não é importante. Bryophytes, bêita, next key point. Eu não tinha escrito lá. Vocês vão fazer isso. Isso são cheophytes. Cheophytes, quer dizer que eles sejam em moist e shady places. Então, bryophytes são cheophytes. Is it clear to everyone? Ok. Next, bêita, eu vou falar sobre isso com a life cycle. Que é muito importante. Isso é claro. Eu vou falar sobre isso. Primeiro eu vou falar sobre isso em um diagrammo. Depois, eu preciso sair de uma forma de um vídeo para que você possa entender. Ok? This is the life cycle of bryophytes. Uma vez que veja isso aqui, eu preciso estudar aqui. Uma vez que veja. Quando vai ser a unit of life? Eu vou começar a fazer isso aqui. Eu vou começar a fazer isso aqui. Ok, então vamos ouvir. Vamos ouvir. O que vai ser? 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 Então, ela vai ser. Quem fala sobre o male sex organ, é isso aqui. O que vai ser? O male sex organ. É isso aqui. O female sex organ. O que quando chama arquegonia. Sex organs. Quando vocês falam. Vocês dizem que. Algum em que sex organs. O que esam? Algum. Algum e unicellular. E jacketless. Mas exception foi. Para que sex organ. Multicellular and jacket. Para falar sobre briofites, briofites de sex organs são multicellular and jacketed, male sex organ enthridia, female sex organ archegonia, enthridia, male gamete anthrazóides, female gamete agg. This is a male gamete anthrazóides, this is a motile gamete, male and female gamete fusion which is deployed zygote formation. This is a zudeosphenogammus, a zudeosphenogammus fertilization. What does zudeosphenogammus mean? This is a male gamete, it is a motile one. This motile male gamete swimmed in the water. This female gamete will reach both fertilization and a diploid zygote formation. Okay, I am a side-ratering. I will highlight you a little bit of a highlight. What did I tell you? The first thing is bifragulated anthrazóides. Male plant body. You can see gametophyte N. The main plant body is briofites. This is a haploid structure. It is gamete. It is gametophyte called gametophyte. Sex organs are multicellular and jacketed. Male sex organ is antheridia. Female sex organ is antheridia. Female sex organ is antheridia. Theamation of yes cellshstform zygote channels is male gametes and ang щvote veins from mate cham mois. Next point of issue is the male result is infancy and ag 케ledge. It is motile male gametes in its fertilization. The sequginal chimplgle един Which was called Zeudio spinogamate which means isso significa que o seu gama é motil e quando você entra na água e a fertilizante as a result of this fertilizante, você tem uma formação deploiado, zygote 2n, que você está vendo aqui, o seguinte ponto que é muito importante, no zygote imediato meiotic division, reduction division não acontece, isso é a sporofitica generation, isso é a sporofitica generation, isso não acontece, que zygote vai vir a meiotic reduction division não, aqui é a formação de embriose, isso é sporofitica generation, isso é a sporofitica generation, você vê, zygote em mitosis, a sporofite, a sporofite em você tem a meiotic division, a meiotic division, você tem a haploid spores da formation. Is it clear to everyone? Please let me know in the comment box. Então, eu vou fazer a move on. Zygote, immediate meiotic division não aconteceu. Mitosis com a sporophytic generation com a mitosis embryo, embryo, sporophyte a sporophyte, spore mother cell em você tem a deploid phase. Spore mother cell em meiotic division e a number of chromosomes remain e a haploid spores a formation. Next point é que a haploid spores é que a haploid spores é que a spores é 2 formas de germination. É que é a direct germination. Briofites tem 3 classes. liverworts, hornworts e mosques. então, estas a pois é que a defesa bem rils se olvida e a Right Germination e Hopi A Geometo Fight que a life vai formar e a dying другой contra найд dönem 確 etc Porto da direccte germination Hora é Quis em que ota é Direct germination of sports É a partir da direccte germination E da direccte germination Ota é Porto da germination Se gametofite Léquid mosses Que nós falamos Mosses que dentro Indirect germination Presente Indirect germination Presente Mosses que dentro Indirect germination Em que o que acontece Dua stages Bên que Proto nima Vantá Esque germination Se Phrir Bud Phrir Apeke Gametofite Formation And it is Gregarious In nature Apeke Groups Me Pai Jate Ape This is The life cycle Is Me Koi Dikkat Hai Toh Bata Firm Fata Se Cycle Ape Discuss Kero Que Key Points Likhe Huy Huy Duba Duba Se Ek B Bar Revise Kera Rhe meters E S Rhe H H S H 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 eu quero saber mais em plant body em plant body em plant body que é bacha é isso que já aqui haplóide há gametes cá production que dá-se da gameto fight sex órgãos is que multicellular and jacquited hái que multicellular and jacquited sex órgão hôte mail sex órgão anthridia female sex órgão arquegonia e mail gamete anthrazoid or female gamete act a formation kerta é phir eha não é então eu tenho aqui a ad anthrazoid e mail gamete motile hôta é fertilization zoeus fenogamete type of fertilization zoeus fenogamete a mtlb não sei a ptá então a ptá zoeus fenogamete a mtlb hôta é male gamete motile hôta é jô pãni me swim kerté hui female gamete tk pahuncê gá fertilization karega a diploid zygote formation hôga zygote se dêkho bachcha kya hôrha é zygote se joh é as it is sporophytic generation start hôrha é toh bilkul aiasa hôta é immediate meiotic division nahí hôta é zygote ke anadar aap dhekho pura diploid stage zygote se embryo, embryo se sporophyte, sporophyte se spore mother cell bann rha é thík é sporophytic generation kô initiate kia phir finally jô spore mother cells hai usmé hooga meiotic division usse aapké haploid spores ka formation hôta é sporets ka dho tariqi ka germination hôta é phiris ke baab meia ismé raam kahani sáari raam kahani jô mei nne bholi hai sab likhi hoi hai sab likhi hoi hai aapkô bata dungi abhi eek cheez aur ismé jô sporophyte hai it is dependent on its gametophyte it is dependent on its gametophyte unic characteristic of bryophyte bryophyte ka unic characteristic hai ki sporophyte is dependent on gametophyte this is the unique characteristics of bryophyte this is the unique characteristics of bryophyte this sporophyte is gametophyte food, water and habitat dependent on its gametophyte eek or cheez jô aaghe pahdinge but you can write it in concise format thík é bilkul rishav shivar hai this is the same diagram and you may not have a problem 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 but please don't let me speak here you may not have a problem the place it is both made or the place it is made either you may not have a problem or you may not have a problem it is already there of presentation difference and the place it is good I will discuss you there it is no problem any problem? I think there is no problem you also want good content okay, yeah so what did you tell me? sporophyte is dependent on its gametophyte next key point it is a concise format no leitura aqui na esame viver words horn words em 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 Lever words is completely dependent on its gametophyte. This is completely dependent on its gametophyte. This is completely dependent on its gametophyte but it is partially dependent on its gametophyte but it is partially dependent on its gametophyte. This is partially dependent on its gametophyte. This is partially dependent on its gametophyte. This sporophyte makes its own food. Water and habitat are dependent on its gametophyte. Clear is clear. Jigmeet, Jaswal, Bitter, Siyomosis partially dependent. Capsule can perform the photosynthesis. Now I have written in a concise format, but it is shown in all slides. There is no need for everyone to clear. Okay? Look at this. This is a life cycle. I am reading the language from this. As it is, remember from the diagram. Just a newspaper reading that you can relate to. I have written the extra. Main plant body is a haploid. This is a gametophyte. This is a gametophyte. This is called gametophyte. We have discussed the sex organ. We have discussed the multicellular and jacketed. Male sex organ. Anthridium. Female sex organ. Archegonium. Okay? We have discussed this. Male gamet. This is bryophyte. It is motile. Motile gamet. It is motile gamet. Male gamet swims into water to reach the female gamet. It will fertilize. Sexual reproduction. I have not written it. You can write it. There is a cycle. U gametes type of fertilization. This is bryophytes present in your body. U gametes type. U gametes type. You can write it. U gametes type. Add it. U gametes type. U gametes. Next. What is your diploid zygote? Immediately. It is not meotic division. Sporophytic generation. You will initiate it. Then you will see it. Zygote. Sporomonium cell presents. Spor mother cell. Spor mother cell. Finally. Meotic division. Liver word and horn words. Direct germination. As spores. Mosis. Indirect germination. We have already discussed it. All points. Indirect germination. List that. Indirect germination. You'll add the 중요ity. It's best for the survival. It is best for survival and use. This is best for survival. Most of which are grigorous in nature. Because they appear in the group. So, we do write those in the formelles. Indirect germination here. Please write down. Don't mind the small foods and Simone texts. You have a list in certain forms. Put it from here. Indirect germination. lembre em gordo , it is best for survival . . These are the points . . . . . . . aqui está tudo bem então isso está tudo isso está tudo tudo está escrito tudo está escrito você vê que bryophytes a sporophyte é dependente this is the unique character of bryophytes this is the unique character of bryophyte sporophyte is dependente on gametophyte mas eu já disse isso também aqui está escrito hepatic opcida, anthocerotopsida e bryopsida e musca liverworts, hornworts, and mussels in 3 classes divide eu vou discutir mas deixe a atenção aqui está escrito a sporophyte é dependente on gametophyte é dependente hornworts e mussels é dependente sporophyte se forma é dependente é 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 Então, eu vou fazer isso aqui em seguida Mas, você vai fazer o 6 minutos Você vai fazer o 6 minutos Então, você vai fazer o 6 minutos Então, você vai fazer o 6 minutos Então, é tudo sobre isso Obrigado muito, galera Por assistir esse vídeo E você pode me seguir aqui também Ok? Você pode me seguir aqui Aqui no academy.com At the rate shivani1990 Você pode me seguir aqui Ok? E, por favor, hit the like button E, por favor, like, like, to fazer isso Like, to fazer isso E, por favor, assim, o que você está fazendo? Ok? Like, por favor, like, por favor, like, share, ok? E, por favor, não faça essa benda E, por favor, não faça essa benda E, por favor, like, a gente E, por favor, de come e se inscreva no canal Para as novasונים vídeos E, por favor, de ficar de certo E, por favor, de ficar de certo Em uma forma de você Não precisa ter de certo Não precisa passar Pra você não ter certeza Também falo do questions que se eu vou falar com cuántos de coisas que são difíceis e não pode acontecer Então, muitas coisas como minha personal mentoros porque a galera é uma boa questão do test, em que a gente, awehrção e bom para isso. Então, quem pode fazer uma criança não pode fazer o YouTube? Mas se você atingir uma forma muito melhor para fazer uma tarefa melhor, então, a gente, que é uma plataforma demelha de Youtube você pode ser uma grande com estação de me. Você pode ir ao coletar a previsão de 100% de Sonra-Cho-lo, Plus, você vai para minha mentorship e minha guidação. E eu vou fazer isso em super-80s. Não se esqueçam que eu vou fazer isso em super-80s. Eu vou fazer isso em super-80s. Ok, students? Thank you so much for this and please hit the like button. Ok? Como se como like, o que você pode fazer? Vamos, bye-bye, everyone. Estamos chegando às 6 horas de genética. Bye-bye, everyone.